Fala pessoal, beleza? Sérgio Negrão aqui com vocês e hoje estou fazendo esse vídeo para apresentar para vocês esse chumbinho Estrela de Prata, calibre 6.35, cabeça dupla, 51 grãs, que fez o casamento perfeito com a minha R8 6.35. Vou fazer o agrupamento para vocês a 10 metros, vou colocar aqui a R8, uma carabina que ela é meio enjoada para chumbo. Essa carabina casou perfeito com esse chumbo. Vou mostrar para vocês, colocando aqui no Magazine. Quem não sabe pessoal, a R8 vem com esse empurrador de chumbo aqui junto com ela para você terminar de chegar os chumbos no fundo. Esse chumbo Estrela de Prata, 6.35, casou perfeito. Eu atiro com ela a 40 metros, tá? Vou mostrar para vocês o agrupamento. Ele vai pegar um pouco acima porque ela está regulada para o mais distante. Gente, chumbo perfeito, eu recomendo, tá? Teste várias gramaturas, vários modelos. Quem escolhe o chumbo é a carabina, tá? Porém, essa carabina aqui, casou perfeito com esse chumbo Estrela de Prata, 6.35, tá? 51 grãs, cabeça dupla e vamos fazer o agrupamento para vocês agora. Beleza? Valeu, Cléris, por mandar para a gente esse produto aqui, essas munições chumbinhos para a gente testar. E vamos lá. Ó, vou atirar na segunda, de baixo para cima, do lado direito. Primeiro. Aqui está fria e vamos lá ver o agrupamento do chumbo. Olha o agrupamento, tá? Menor do que uma moeda de 5 centavos. Olha isso aqui, perfeito o agrupamento. Cleverson, está aprovado o chumbo, tá? Com a R8, 6.35, cabeça dupla. Eu estou atirando a 40 metros com ele. A 20 metros ela já sobe um pouco e a 40 ele já alinha no nível. Está perfeito, aprovado. Obrigadão aí por mandar esses produtos para a gente testar. Valeu! Tchau!